Em Páscoa a Consciência Um homem de bem interroga a consciência sobre todo o bem que fez e todo aquele que deixou de fazer. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Na consciência está escrita a lei de Deus. Nela se encontra fixado o roteiro sublime estabelecido pelo Criador para a conquista da felicidade. Estar em Páscoa a Consciência é ter o sentimento profundo desse roteiro e a certeza de que nos encontramos no caminho certo para esta conquista, o do autoburilamento moral e espiritual. A consciência intranquila, por sua vez, é prova irrefutável do nosso afastamento da lei divina. Toda vez que o desequilíbrio se fizer sentir dentro de nós, urge parar os passos do cotidiano e refletir acerca de nossa conduta diante da vida. Na verdade, à medida que crescemos espiritualmente, vamos aprendendo que só o amor espiritual e fraterno é capaz de manter-nos harmonizados com a própria consciência. Harmoniza-te com a própria consciência amando. Só o amor é capaz de apaciguar os conflitos internos da alma, por ser ele, o amor, a lei máxima do universo. Em tuas reflexões, leva sempre em consideração a caridade, porque sem ela o amor se asfixia nos espinheiros do egoísmo. Ama, portanto, com caridade, para que teu amor não seja tão somente apego. Fala com caridade, para que tuas palavras demonstrem compreensão e respeito. Age com caridade, para que tua ação não te perca em atos prejudiciais ou inúteis. Faz isso e viverás conforme ensinou Jesus, pacificando tua consciência e encontrando finalmente a felicidade que te espera. Rodrigo, Filetes Fraternais Filetes Fraternais